No Instagram as pessoas costumam invejar a minha organização, mas será que na realidade é daquele jeito mesmo? A gente já viu que sempre as meninas colocam Photoshop nas fotos de corpo, nas fotos de rosto E você acha que nas fotos de estudos, de cadernos, de materiais não é assim? Claro que é, a gente quer deixar tudo mais bonito, tudo melhor, né, visivelmente, falando, lá no Instagram Mas aqui no YouTube eu vou mostrar pra vocês que depois de uma semana de provas, ninguém é organizado Ninguém, ninguém, tem material pra todo lado E eu acho que pra minha mesa ser bem gigante, fica um pouco pior ainda Porque enquanto tem espaço a gente vai bagunçando Ambil, goto, ó, nu, vai ser jogada no chão Pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar, né, dar uma geral aqui por cima pra vocês verem certinho como tá E como que eu vou arrumar, então vamos lá, porque hoje o dia vai ser tenso Bom, gente, começando aqui, eu tenho esse gaveteiro aqui, ó Que ele fica coisa de material também, só que no caso tem o meu brinco, tem uma pinça, tá tudo bagunçado Sério, depois de semana de prova é aquela zona, olha que o meu secador onde tá Cadê o beco do secador? Nem existe mais E aqui ficavam cadernos e tal, mas agora tem de tudo um pouco A cortina fica amassada desse jeito porque eu prendo ela, eu amarro ela Porque eu acho melhor pra estudar, sabe Ele tem esse gaveteiro, ele não é grudado aqui, tá Eu comprei do mesmo fabricante e tal, porque daí fica igual Mas ele é uma coisa, isso aqui é outra Ele tem rodinha lá embaixo, ó Que daí você consegue tirar daqui e arrastar pra onde você quiser, tá vendo Daí vem pra cá, lá embaixo tá o meu lixo Os fios tá todo jogado pra lá Porque o meu computador tava aqui até pouco tempo Hoje eu comprei essa case, eu coloquei aqui em cima Mas ela não tava aqui não, tava menos pior um pouco Eu comprei ela pra colocar meu notebook, né Enfim, e as coisas tão tudo bagunçada, gente, tudo bagunçada mesmo Vou começar arrumando minhas canetas Como que eu faço? Eu vou separar primeiro os tipos, entendeu? Então eu pego cada tipo de caneta e ponho em um canto Essas daqui eu tava mostrando hoje no Instagram, porque tava rolando promoção na loja Escolando Que foi a loja que me enviou essas canetas Então eu tava mostrando e como hoje é aniversário da minha mãe Eu saí, tipo, correndo de casa e nem deu tempo de eu guardar Então acumulou mais bagunça ainda Isso é normal, gente, tipo, acumular bagunça Quanto mais bagunça você tem, mais bagunça você acumula Então, enfim Eu tenho esse copo aqui, ó Tem até o preço dele Foi 5 reais, dá pra ver aí E eles são super úteis e todo mundo ama ele lá no Instagram Todo mundo, toda vez que tem foto, pergunta onde que eu comprei E foi numa loja aqui da minha cidade Então eu pego tudo que é estabilo que tá jogado em cima da minha mesa E vou colocando aqui Porque aqui ficam as estabilos E compactors também ficam aqui Só que eu tenho um pouquinho a compactor Eu tenho mais estabilo Porque antes eu tinha bastante compactor Mas foi acabando, acabou que eu nem comprei mais E eu recebi muito estabilo também Daí encheu esse copinho na cor azul também Que ficam minhas canetas da CIS Essas daqui também são lá da loja Escolando Vou deixar o link da loja aqui na descrição Porque a loja é bem barata Então eu deixo a CIS Spiro aqui E a CIS Gelix também Vocês sabem que eu sou apaixonada nessas canetas, né? E a CIS é super baratinha Então eu sempre compro e aumento minha coleção Então eu coloco tudo que é CIS aqui dentro Pra ficar mais organizadinho e fácil na hora de usar, sabe? E conforme eu for achando caneta depois Eu vou colocando nos lugares certos dela Esse é o estojo do Paul Frank, sabe? Vocês já devem ter visto o vídeo dele Inclusive o vídeo bombou, fiquei muito feliz E aqui eu guardo alguns materiais Que fica mais fácil de armazenar, sabe? Então eu deixo algumas coisas aqui dentro Porque pra colocar na gaveta fica melhor Porque eu não tenho um potinho pra colocar todas as minhas canetas Porque é muita coisa Então as canetas que eu não uso tanto Ou que quando eu uso não é em casa É tipo na faculdade Que são essas da Pilot, a Friction Essas daqui da Micron, que eu amo E as Unipins e também a Pentel Trádio Eu uso mais na faculdade Então eu deixo aqui dentro Ou nesse estojinho aqui Esse estojo eu também uso na faculdade E tem um outro estojo que eu também levo pra faculdade Que é esse daqui Esse daqui eu levo normalmente com post-it Marca-texto, Viva Mil Então normalmente é esse que eu levo E aqui eu levo as canetas mesmo Esse estojo raramente eu levo pra faculdade Só quando eu preciso levar bastante coisa Que não é sempre Então as coisas que eu levo sempre mesmo Eu coloco nesse estojo aqui Porque fica aqui Quando eu quero usar em casa, tá em casa E quando eu quero usar na faculdade Também tá aqui dentro de fácil acesso Então fica aqui E é isso Esses itens aqui, ó Cola líquida e cola em fita Ficam na minha gaveta Já que eu vou mostrar pra vocês E eu tenho esse Porta objetos de olho Que a minha avó que deu Eu amo ele Ela me deu por causa do olho mágico, sabe? O nome do canal Eu deixo as minhas canetinhas da Fábio Eu sou completamente apaixonada Nessas canetinhas Tô aprendendo a fazer letra com elas Se vocês quiserem vídeo Ensinando Deixa aqui nos comentários O texto vermelho Que é um que eu tô usando bastante agora Porque eu comecei a usar Meu caderno da Oxford E eu uso tudo no caderno Da cor da capa do caderno, certo? Depois eu vou mostrar melhor pra vocês Mas é basicamente isso Essa uniball signo aqui, gente Branca Ela é perfeita Eu tô apaixonada Meu corretivo também Que vai pro estojo da faculdade Esse potinho aqui de flamingo Com washtapes Então tem vários tipos de washtapes aqui Ele fica dentro da minha gaveta Enfim Por enquanto eu acho que de estojo é isso Vamos arrumar agora o que vai pra dentro da gaveta Pra deixar mais organizado Tá Esse daqui é post-it, gente Dentro aqui dessa caixinha tem post-it E eu tenho uma gaveta só de post-it Então eu organizo dentro da gaveta Algumas caixinhas Pra ficar melhor, né? Pra usar Quando eu for usar Fica mais fácil de pegar e achar Então eu vou organizar isso agora Tem a primeira gaveta aqui Daí a de baixo É a dos post-its E fica tudo aqui Então os quadrados estão aqui, ó Eu tenho pouco desses quadrados maiores Tá vendo? Eu tenho só alguns aqui e aqui Mas eu tenho bastante desse quadradinho menor aqui Então eu vou colocar esse vermelho Esse vermelho aqui é da post-it mesmo Eu acho que todos esses daqui são da post-it Esse laranja aqui eu não sei qual que é Mas eles são lindos Olha as cores super diferentes Eu sou apaixonada neles E essa é aquela caixinha que eu arrumei ali em cima com vocês Enfim, então fica assim a gaveta do post-it Não sei se tem mais post-it pra guardar aqui Mas conforme a gente for achando a gente vai arrumando Deixa eu aproveitar e já organizar meus marca-textos da Estabilo Porque eu tenho uma ordem aqui, gente Que eu coloco Daí eu vou arrumar aqui Pra ficar mais bonitinho E pra ficar mais organizado, sabe? Então tira tudo Uma das únicas coisas que estavam mais ou menos arrumadas A gente desfaz E muita gente me pergunta sobre esse porta-batom Sim, gente, é um porta-batom Só que tá cheio de pó de borracha É um porta-batom de acrílico Ele é acrílico mesmo Eu paguei bem caro nesse trem Foi uns 60 reais quase Então, sei lá Se vale a pena Pra mim valeu Se você não tem muito marca-texto Compre um menorzinho Eu quero encher isso de marca-texto Mas é porque eu amo Eu acho marca-texto uma coisa muito linda E eu uso pra caramba Então pra mim vale a pena Eu organizo basicamente colocando os pastéis na frente E os neons eu coloco na segunda fileira Mas... Sei lá Não tem tipo uma ordem Eu só coloco pastel neon e normal, sabe? Nessa ordem Que não é uma ordem É só... Enfim, não sei Fica legal Eu gosto Daí eu venho Ah, aqui é roxo Na frente eu coloco roxo pastel Aqui é laranja Eu coloco laranja e pastel E vou fazendo assim, gente É assim que eu arrumo esse trem Que é o jeito que eu acho que fica mais bonitinho, entendeu? Mas não necessariamente é o... Mais eficiente Eu acho que nem é na real Então... Mas tanto faz Eu corto assim, eu coloco assim Estão alguns pra trás Na última fileira Mas tá pra chegar mais alguns marca-textos da Estabilo Então vai dar pra dar uma enchida melhor aqui Daí eu volto eles pro lugar lá atrás E fica lindo Eu amo organizar desse jeito Eu acho que a coisa mais bonita do meu cantinho É os marca-textos da Estabilo Pra vocês olharem bem Vocês vão achar uns resumos Algumas coisas espalhadas por aqui Que eu tava estudando Depois que eu estudo Eu coloco tudo nessa pasta aqui Porque essa vai ser tipo a pasta do primeiro período Então vai ter tudo aqui Quando eu precisar estudar novamente Então eu vou guardar Tudo de prova Que já foi Aqui dentro, sabe? Que daí fica organizado E fica tudo junto Em um canto só Então eu acho melhor assim Eu vou colocar esses resumos aqui dentro Então... Bom gente, eu terminei de arrumar meu cantinho E a visão geral que a gente tem dele é essa aqui Aqui, né? Que é nesse gaveteiro à parte Eu deixo meus marca-páginas mesmo Esse daqui é um porta-retrato com imã Então às vezes eu coloco o bilhetinho aqui Isso aqui é pra segurar a cortina Isso daqui eu acho muito bonitinho Então eu deixo aqui Aqui tem meu caderno da Oxford Minha pasta O estojo do Paul Frank Que são as coisas que eu mais uso no meu dia a dia Aqui fica minha garrafinha de água Meu porta-marca-textos Eu deixo só os da Estabilo aqui Eu tenho outros marca-textos Mas ali fica só Estabilo Aqui nesse porta-objeto de olho Ficam minhas canetinhas Da Faber, né? Que eu uso pra fazer lettering Aqui eu já mostrei pra vocês Aqui tem lápis Tem lápis que são... De pontas meio loucas assim, ó Sabe? É coloridaço Bicmarking Um lixinho de mesa Que eu adoro Aqui eu tenho esse suporte Suporte não Esse porta-objeto, né? Que eu uso Pra colocar só coisinhas rosas Pra ficar fofo Minha Dama da Justiça Eu faço direito Pra quem não sabe Por isso que ela fica aqui Aqui tem... Caneta de ponta-pincel Da Faber Tem caneta da Sharp E tem também... Ah, tem essa caneta aqui Da Estabilo Que fica aqui dentro E... O meu Viva Mil Que fica aqui também Aqui tem um... Quadro de imã Daí tem meu horário aqui Aqui fica a cartinha do Sr. Noura Aqui fica uma cartinha da minha mãe Daí vindo pra cá Tem esse cachorrinho, gente Que é a cara do Tobias Eu amo Aqui tem o meu Macbook Que inclusive Vou editar pela primeira vez Vídeo nele E esse suporte aqui embaixo Se você liga pelo USB O USB tá guardado na gaveta Ele tem uma ventoinha Que liga e fica... Ventilando o computador Pra ele não esquentar E aqui tá o meu roteador de internet Então o cantinho ficou assim Eu amo esse lugar, gente Sério É o lugar da casa Que eu mais fico Que eu mais amo Seja pra estudar Seja pra qualquer coisa Eu sou apaixonada No meu quarto Tchau